No, 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 Giberto Monas Eu tô com ele Yeah Yeah My God is here Meu amor Estou a passar coisa nesta vida Que sou Deus, Pai, sabe explicar Minha flor Eu te peço paciência Pro que as coisas um dia podem mudar Eu entendo como mulher tu precisa de roupas Eu entendo que estás cansada da renda Eu também me dou ouvir nossos filhos a chorar Por fome Te confesso que lágrimejo dentro As coisas um dia irão mudar Sofrimento, dinheiro acabar Que não é muito melhor, minha cara Que não é muito melhor, minha enteque Que não é muito melhor, minha cara Eu tenho fé, eu tenho fé Eu tenho fé, meu amor Não se deixe levar pelas fantasias A vida é uma voltaria A vida é uma voltaria Meu amor Hoje não temos nada Amanhã podemos ser milionário Eu entendo como mulher tu precisa de roupas Eu entendo que estás cansada da renda Eu também me dou ouvir nossos filhos a chorar Por fome Por fome Te confesso que lágrimejo dentro As coisas um dia irão mudar Sofrimento, dinheiro acabar Que não é muito melhor, minha cara Que não é muito melhor, minha enteque Que não é muito melhor, minha cara Eu tenho fé, meu amor Eu tenho fé, eu tenho fé Eu tenho fé, meu amor As coisas um dia irão mudar Sofrimento, dinheiro acabar Que não é muito melhor, minha cara Que não é muito melhor, minha enteque Que não é muito melhor, minha cara E meu amor Eu tenho fé, eu tenho fé Eu tenho fé, meu amor As coisas um dia irão mudar Sofrimento, dinheiro acabar Que não é muito melhor, minha cara Que não é muito melhor, minha enteque Que não é muito melhor, minha cara E meu amor Eu tenho fé, eu tenho fé Eu tenho fé, meu amor Eu tenho fé, meu amor Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé